Raomlicada, eu sou Stronger Holder e hoje vamos falar sobre um item que faz referência a um streamer que realmente merecia um easter egg no jogo. Não desmerecendo o James, o Pad ou outros criadores de conteúdo que jogam Terraria que já ganharam seus easter eggs, um negócio aqui é muito bom ver a Relogic dando valor em quem faz diferença na comunidade. E descobrir esse item me deixou muito feliz, que é um cara que eu gosto muito de acompanhar. Hoje eu vou mostrar para vocês como pegar esse item, mas eu quero que vocês entendam essa referência, porque é um streamer que merece muito mais audiência do que ele tem hoje e você que gosta de ver uma gameplay de Terraria mais profissional, você vai gostar desse streamer. Bem, vocês sabem que eu gosto muito de jogar Hardcore, eu gosto de acompanhar quem joga, e para quem não sabe, até o Red, o presidente da Relogic, tem como modo favorito de jogo o Hardcore. E como todos nós sabemos, a 1.4 trouxe a dificuldade que a comunidade tanto queria, algo além do Expert. O Red, a Cynix, junto com aquela maravilhosa equipe da Relogic, além de dar um patch para gente gratuito com uma pancada de conteúdo para um jogo que tem praticamente uma década de idade, ainda dão um novo desafio, que é o Master Mode. E é claro, nós estamos ainda desbravando o Master, descobrindo as coisas malucas que dá para fazer, imagino até as as unhas ruídas aí do pessoal do mobile que está esperando ainda, louco para jogar. Mas temos alguns jogadores que querem desmiuçar tudo que dá para fazer no Master, inclusive jogar o Master Mode no Hardcore. E é aí que entra o Badger, um streamer lá do YouTube roxo, ele tem uns 56k de seguidores, mais. Ele também tem um canal no YouTube, que não é muito famoso quanto deveria, ele grava já há mais de 5, 6 anos de Terraria, ainda mais para um gringo que grava em inglês, que pode alcançar o mundo todo por causa do idioma. Ele tem só uns 20k de seguidores lá no canal dele, onde ele posta os highlights das lives. E o Badger, ele é bem conhecido por usar uns chapéus meio doidos aí nas lives dele. E o mais famoso desses aí é uma cartola colorida, que tem uma lista verde, e como ele usa a chroma key nas lives dele, essa lista fica transparente, é engraçado pra caramba. E é justamente esse chapéu que a Relogic colocou como easter egg. Para conseguir ele, a gente tem que fazer uma coisa meio inusitada, que não faz muito sentido, né? Se você for fazer uma progressão normal no jogo. Que é matar o parede de carne e o olho do Cthulhu na mesma noite. E nós vamos fazer isso, porque eu quero muito pegar esse item em dois irmãos, né? Eu fiquei sabendo dele. Estamos aqui, né? Nossa noite de Stardust, mas vamos lá para o abismo. Matar primeiro aqui o nosso amigo... Ah, na verdade, peraí. Errou! Bem, como a gente sabe, até as quatro e meia da manhã, amanhece o dia, né? E aí não vai dar para matar o olho do Cthulhu. Vamos já matar ele rapidinho aqui. Cadê ele? Beleza. Morto como se fosse bosta. Beleza, né? Para quem não sabe, o AX33 também é um easter egg aí para... de um streamer. Ele era exclusivo do Hardcore, na 1.3, e agora na 1.4 tá aí para todo mundo. Esse eu fiquei triste, cara. Esse aí era para ser exclusivo do do Hardcore, mano. E o negócio é o seguinte, ó. Você tem que matar ele das sete e meia da noite até as sete e meia da noite do outro dia, né? Então a gente tem até as sete e meia da noite para matar o Wall of Flash, né? O parede de carne. Mas vamos lá. Temos aqui nossa Demon Coach para a gente chegar no abismo. E eu vou já spawnar o paredão aqui, mano. Acho que... Vamos lá. O paredão vai ser tranquilo. Ih... É burro, cara. Que loucura. Vamos lá. Paredoso, valeu. Chegou. Olha lá, o paredão. Nossa, desmiuçado. Coitado, né, mano? Beleza. Morto? Sabe, vem aí. Cadê? Ah... Ah, moleque, deu certo. Aí sim. Então, o negócio é o seguinte, cara. Basta você matar das sete e meia da noite até passar 24 horas do outro dia. Aí você vai conseguir, beleza? E, nossa, já conseguimos. Não tem erro, cara. Se você matou os dois na mesma noite, você vai ganhar um item. E é o Badger's Hat, o chapéu do Badger. E como vocês podem ver, já está escrito aqui que é uma referência para ele, né? Parece que você tem problemas com sua tela verde, né? O seu chroma key. Isso é um ótimo item para impressionar streamers. No caso, é a referência do Badger, cara. E vou até pesquisar ele aqui já, né? Como vocês sabem, eu jogo aqui no Journey. Beleza. E, cara, esse chapéu, ele tem uma coisa inusitada, né? Que a gente tinha antes só com poucos itens. Se eu não me lembro o balde que dava para fazer isso, eu não lembro. Mas, a gente pode equipar ele aqui, né? Ele é um chapéu que... Bem, deixa eu tirar aqui a cor. Olha só. Beleza. Ele se mexe aqui com a gravidade, é bem engraçadão, cartola, né? Loucona. Deixa eu sair daqui. Vocês veem que ele se mexe. Inclusive, cara, ela some o verde de vez em quando, cara. Como se a gente tivesse aí com um chroma key. É, então, eu tava vendo aqui, esse chapéu é o seguinte, ele fica com o verde transparente de maneira randômica. Então, não tem nada que a gente pode fazer para engatilhar o verde a ficar transparente. E aí, além disso, cara, a gente pode estacar ele com outros chapéus, né? Olha só, se a gente equipar no Venet e no acessório aqui, de cabeça, a gente pode estacar o chapéu, cara. Que maneiro, né? E não vou nem falar o que parece isso aqui, né, cara? Parece que tá... Ai, meu Deus, que errado, né, mano? Mas, cara, o item engraçadão, né? E ficou muito bonito, cara. Realmente, cara, o Badger merecia o easter egg dentro do jogo, porque o cara, ele é brabíssimo. Cara, eu quero muito que vocês passem lá no canal dele. Vão lá e comentem. Ah, vim pelo Strokeholder. Seria legal pra caramba, cara, se vocês fizessem isso. Eu vou deixar no comentário fixado pra vocês copiarem e comentarem lá no canal dele, beleza? Vamo gankar lá, porque se vocês gostam de mim, com certeza vocês vão gostar do conteúdo dele também, cara. Cara, eu vou deixar aqui a reação do Badger pra vocês verem. Foi, cara, insano, insano. look it good am I gonna get a hat I didn't put my topper on Ok, isso é cool Dude, ele está olhando YES! HA 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 HA! BOYS! BOYS! Look at the hat! It's in the game! Look at this! Oh my god! This hat! Yes! This is, we made it! This is it! This is the moment, man! If there's ever a moment of fulfillment, this is where it's at. Realogic, Whitney Red, St.Manda, everybody involved, you guys are just insane. Thank you for putting this wacky hat in the game. When the guy discovered, when he discovered this hat, I'll let you see, he was playing hardcore, right? And he went there and got the hat, and the guy discovered that he had the item. And when he put the hat for the second time to strike this way, he was in a Blood Moon, and he went there and took a hit kill, and he died. If I'm not mistaken, he was a fool. It didn't give me to see what he killed. I did, I tried. Put it on. No! Stop! No! No way! This is not real! Holy crap! Bro, we can stack hats? Are you serious? Oh my god! Dude, what an easter egg! Holy moly, dude! They made it so I could stack my hat! Are you kidding, Relogic? Yeah, we should try it on a doll. Oh my gosh. I don't know why my FPS is chugging so bad. no one. Yeah! Yeah. If you wait for recording, you'll be watching and watching, you will see what made it. But it was very sad. Sorry for the spoiler, but... It still is here to watch. Now he's playing hardcore in Seed for the World, Só para os dignos Que é o vulgo Ficou apelidado como Master Master Mode Já que é literalmente Bem parecido com Master Master Mode Nossa que merda né, tô dando um tempão aqui Com o chapeuzinho E ainda não ficou transparente Eu queria muito que ficasse transparente Mas pelo jeito não vai ficar não Mas eu queria muito que vocês passassem lá no canal do Bad Deixa lá um comentário em inglês Eu vou deixar aqui no comentário em destaque Pra você copiar E comenta lá, assiste o vídeo dele Se inscreve lá no canal do Badger Se você assiste o Youtube Roxo É um bom canal aí pra você assistir Pra você se tornar um jogador melhor aí Na parte de combate principalmente Beleza? Não se esquece de se inscrever aqui também Molecada é isso Vai rolar essa semana vídeo de build de novo Não se preocupem, o pessoal gostou Eu gostei também de ter gravado E bem legal fazer umas zoeiras assim Meio malucas né Molecada Eu vou ficando por aqui E obrigado a você Que assistiu até agora Até a próxima molecada E valeu Falou